E aí galera do Tiro com Arco, como é que vocês estão? Tudo bem? Pode falar a verdade, vocês estavam com saudades, né? Mas a espera acabou e hoje mais um episódio para a gente trocar uma ideia sobre Tiro com Arco ou Arco e Flecha, como você achar melhor. Então, sem milongas, vamos direto para o vídeo, vai ser um vídeo um pouquinho mais curto, mas bem legal, eu garanto para você. Este é o nosso canal Café com Arco e eu sou Magdiel Santos. Abertura Dois recados para vocês. Primeiro, nossa promoção Vegas Shopping. Então, é o seguinte, estão faltando cerca de 300 inscritos para a gente poder fazer o sorteio das facilidades para participar do maior torneio indoor do mundo. Depende mais de você, se você chamar seus amigos, isso daí vai ser bem mais rápido. Eu estou calculando que ali para o final de novembro a gente chega em 2 mil inscritos e eu vou sortear um pacote de coisas. O que é que está valendo? Primeiro, inscrição na categoria Fly. Dois, hospedagem durante o torneio. E três, passe de treino 24 horas. Como é que você faz para participar? É simples, é fácil. Basta você curtir, compartilhar e comentar todos os vídeos do canal. Chama seu amigo, pede para ele se inscrever, assim a gente chega mais rápido lá e fazer um comentário com o seu nome. Aí você triplica suas chances de ganhar. Então, não seja vacilão, corre lá e participa. E o segundo é, não deixa de ser membro do nosso canal. O membro, ele faz um pagamento mensal, é um pagamento pequeno, nós temos três categorias. Este membro, ele tem várias vantagens, mas a principal é desconto na compra de produtos na loja do canal Café com Ar. Então, a gente tem boné, tem punch, tem uma série de coisas que quando você compra por ser membro, recebe um desconto. Um produto, basicamente, é um ano de pagamento. Fica a dica aí para você, seja membro do nosso canal. E o vídeo de hoje é o Mag Responde. Como eu falo para vocês, de tempos em tempos, eu venho aqui e faço um vídeo especial com as principais perguntas que eu recebo. Então, vamos lá. Bom, hoje eu tenho três respostas de três perguntas que eu recebo constantemente. A primeira está relacionada ao pin da mira do arco recurvo. Se vocês notarem, a gente tem vários tipos de pin de mira. E o que gera mais dúvida é esse modelo aqui. Depois eu vou deixar uma imagem no close para você entender melhor. Ele tem duas coisas que geram polêmica. Primeira, ele tem um vidro, ele tem uma lente para facilitar. E aí começa a dúvida. Esta lente, pela WA, pela World Archery, no Target, não pode ter graduação. O que isso quer dizer? Não pode aumentar. Essa lente serve simplesmente para ela poder servir de apoio para a segunda coisa que gera polêmica, que é a fibra ótica. Se vocês olharem e notarem aqui, tem uma fibra ótica meio laranja, meio avermelhada aqui. Qual que é a polêmica? A regra é a seguinte. Esta fibra ótica só pode ter, no máximo, dois centímetros em linha reta na direção do alvo. Então, vamos lá. Dois centímetros em linha reta na direção do alvo, que é basicamente o que está acontecendo neste modelo aqui. Este modelo está na regra. Vou deixar no close aqui para que vocês possam ver depois. Ah, Mag, mas eu já vi que tem umas fibras que enrolam, que vem para cá, vai para lá. Beleza, isso aí pode acontecer. Mas não pode ter dois centímetros em linha reta na direção do alvo. Se o cara quiser ter 20 centímetros enrolado aqui no pin, beleza, não tem problema nenhum. Acho que não é prudente. De repente, em algum campeonato, o árbitro pode achar que aquilo está te gerando alguma vantagem e, consequentemente, ele vai pedir para você tirar ou cortar essa fibra ótica, beleza? Beleza? Então, mais uma dúvida tirada. Vamos para a segunda. Olha só, isso aqui, fone de ouvido. Agora, na semana da Olimpíada, né, que o atleta do judô, do judô não, do skate, disse que usava o fone simplesmente para que as pessoas não perguntassem nada para ele, achando que ele estava ouvindo música. Pois é, no tiro com arco, não é permitido o uso de fone de ouvido. Aliás, não é permitido nem o fone de ouvido, muito menos algum aparelho eletrônico. Então, eu não posso ter celular, iPod, nada disso eu posso ter na linha de tiro. E vai o último recado. Eu também não posso filmar durante um torneio nem a mim e nem a algum atleta. Isso pode gerar sérios problemas, principalmente se a arbitragem pegar. Legal, pessoal? Então, o vídeo de hoje está um pouquinho mais curto, um vídeo mais condensado, Mag Responde. Daqui a um tempo, eu volto também respondendo mais algumas perguntas. Só para encerrar o nosso vídeo, fazendo aquele jornal do Café com Arco, sem vinheta, sem nada. Hoje, eu estou gravando o vídeo sexta-feira, a gente está na apreensão aí, porque às 21h30, o Marcos Dalmeida vai atirar pelas oitavas de final com o Mauro Nespoli, da Itália. Eu não sei qual vai ser o resultado, espero que domingo, quando você esteja assistindo, seja legal. Se não, paciência, fica para a próxima. De qualquer forma, parabéns aos atletas Tani Marcelli e Marcos Dalmeida, que fizeram bonito lá em Tóquio, no Japão. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, dá um joinha. Isso ajuda o canal a crescer, consequentemente, a gente trazer conteúdos mais elaborados e mais legais. Tranquilo? Então, domingo que vem, depois das 19h, como de costume, a gente tem mais um episódio. Até lá!